Olá, seja mais uma vez, bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Você sabia? Ah, eu acredito que você não sabia, mas aqui nós temos uns cartões que nos contavam alguns segredos. É, você sabia? Eu vou te contar um desses segredos aqui, que é esse aqui, ó, você sabia? Quem inventou o cartão telefônico? É isso mesmo, presta bastante atenção. A tecnologia do cartão telefônico é totalmente brasileira. Foram os engenheiros do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento que desenvolveram essa tecnologia única no mundo. Você sabia? Não, eu tenho quase certeza que você não sabia. Mas aqui você pode saber de mais alguma coisa nesses quatro cartões. Ou se você tiver mais algum que eu também não sei, você pode falar comigo e nós poderemos fazer trocas com outros cartões repetidos que eu tenho. Você sabia? Moché, moché, é rescodó. Aqui estão esses cartões para nós voltarmos a ser criança, voltarmos a brincar. Quem tem cartão telefônico em casa, vamos negociar, pessoal. Vamos trocar figurinha. Vamos trocar cartões telefônico. É hora de voltar a ser criança. Moché, moché, é rescodó. Ô xeré, bebê. Tchau, tchau. E aí